Todas estas palavras, mas serão palavras de dor Que quem se maltrata, se maltrata por amor Perdoa-me esta vã triste dialética Mas o meu coração não me cabe nesta métrica Chega-se a força humana para descrever o que eu sinto Que as mentiras que te conto são mentiras a que não te minto Que te importa o meu amor, eu sou só mais o pretendente Que canta a pretensão que toda a gente sente Toda a gente sente Incorrespondente Toda a gente sente Todas estas palavras, mas só descrevem o que eu sinto Te maltratam por amor, as mentiras em que não te minto Perdoa-me esta vã triste pretendente Que o meu coração só sabe o que sente Só sabe o que sente Incorrespondente Toda a gente sente Incorrespondente Toda a gente sente Incorrespondente 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 Amém.